Música Durante a sessão desta quarta-feira, o presidente do Parlamento, deputado Mauro de Nadal, comunicou como será feita a composição das comissões parlamentares da Assembleia Legislativa. A divisão quanto ao número de vagas que cabe a cada bancada ou bloco parlamentar segue o regimento interno da Casa. Primeiro, o deputado informou como será feita a distribuição das vagas nas quatro comissões que contam com nove membros, Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Nestas comissões, o PL, Partido Liberal, que tem 11 membros, tem direito a duas vagas. O Bloco Parlamentar Social Democrático, MDB-PSDB, com oito membros, tem direito a duas vagas. O Bloco Parlamentar, composto pelos partidos PTB, União e PSD, com sete membros ao todo, tem direito também a duas vagas. O Bloco Parlamentar Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT, com cinco membros, tem direito a uma vaga. O Bloco Parlamentar, composto pelos partidos Podemos, Novo e Republicanos, com cinco membros, tem direito a uma vaga. E o conjunto de partidos com menos de cinco membros, no caso os partidos PP e PSOL, tem direito a indicar uma vaga em conjunto. Já nas demais comissões previstas no Regimento Interno, e que são compostas por sete membros, a distribuição de vagas ficará assim. O Bloco Parlamentar Social Democrático, MDB-PSDB, com oito membros, tem direito a uma vaga. O Bloco Parlamentar, composto pelos partidos PTB, União e PSD, com sete membros, tem direito a uma vaga. O Bloco Parlamentar Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT, com cinco membros, tem direito a uma vaga. O Bloco Parlamentar, composto pelos partidos Podemos, Novo e Republicanos, com cinco membros, tem direito a uma vaga. E o conjunto de partidos com menos de cinco membros, PP e PSOL, tem direito a indicar uma vaga conjuntamente. Agora foi aberto um prazo de até cinco sessões para que cada líder de bancada ou Bloco Parlamentar faça a indicação dos nomes para compor as comissões. O presidente pediu agilidade nas indicações para que as comissões possam ser instaladas e iniciem a análise das matérias que tramitam no Parlamento.